Oi gente, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária e o livro de hoje é bem assustador, é um livro assim que eu fiquei meio que morrendo de medo, principalmente nos capítulos finais, que é o livro Nova Jaguaruara. Ele é do Mauro Lopes, que é um autor nacional contemporâneo e esse livro aqui não tem na versão física, ele só tem assim em e-book, você pode baixar no seu Kindle deixa eu botar aqui, você pode baixar no seu Kindle ou no celular ou no computador, ele custa baratinho em volta de 6 reais mais ou menos e se você tem o Kindle Unlimited ele tá gratuito, então é só ir lá e baixar. E gente, sinceramente, esse livro aqui me deixou bem assustada. Assim, eu não costumo ler livros de terror, tá? Eu tenho aqui alguns do Edgar Allan Poe e tal, mas assim, não é um gênero que eu gosto de ler. Eu gosto de ver thriller, assim, tipo aquela coisa que tem um assassino e aí todo mundo fica tipo ah, quem matou? Tipo a Agatha Christie, aquela coisa assim, isso eu gosto bastante. Mas assim, terror mesmo já, puxando pra aquela coisa meio sobrenatural, eu não gosto muito. Esse livro aqui, muitas pessoas estavam falando bem dele e tal, e eu sabia que ele era assim meio que terror, meio que suspense e tal, tem um mistério ocorrendo. Aí eu resolvi comprar, né? E assim, é bom, se você gosta de terror, você vai gostar muito desse livro, assim, eu fiquei um pouco assustada no final. Mas enfim, a história então se passa nessa cidadezinha chamada Nova Jaguaiuara, que é uma cidade do interior do Ceará. E é uma cidade onde coisas muito estranhas acontecem, tipo, todo dia, quando dá meia noite, todas as luzes se apagam. Todas as luzes da cidade mesmo. E eu tô falando assim, não só a luz elétrica, mas tipo celular, que a pessoa tá mexendo, o celular apaga, lanterna apaga, lampião, até vela. Se a pessoa tiver com uma vela acesa, quando dá meia noite a vela vai apagar. E esse apagão dura exatamente um minuto. Quando dá meia noite um, tudo se acende de novo. Então assim, isso tá acontecendo nessa cidade já há muitos anos. Então os moradores ali, tipo, nem ligam mais, porque é uma coisa natural pra eles. Todo dia, meia noite, tudo fica escuro e depois meia noite um, tudo volta ao normal. E paralelo a esse mistério dessa cidade, né, que causa esse apagão, o que que causa esse apagão, essa cidade também é uma cidade em que muitas pessoas já desapareceram, assim, de forma bem misteriosa. Só que assim, nesse período agora onde tá acontecendo a história, já faz mais ou menos uns 40 anos que ninguém desaparece. Mas era uma cidade que houve muitos desaparecimentos no passado. Esses desaparecimentos geralmente ocorriam perto de uma igreja que tem lá, uma igreja abandonada, que fica assim, tipo, já quase saindo da cidade, de uma parte mais afastada, que ninguém vai lá e algumas pessoas, né, que iam lá acabavam, tipo, desaparecendo. E ninguém também sabe por que a pessoa sumia, sem deixar vestígio nenhum. E aí acontece o quê? Que nessa cidade, então, chega ali um grupo de pesquisadores, né, que eles estão vindo ali da capital de Fortaleza, eles vão se hospedar ali numa pensão ali dessa cidade, E o que acontece? Eles estão ali porque eles trabalham pra uma empresa que faz negócio de energia eólica, aquela energia dos ventos, né. Então eles estão ali pra pesquisar, pra ver o solo, ver a questão do vento, ver, assim, a possibilidade deles implantarem ali uma usina eólica, aqueles catavento que fica. Então eles estão ali pra ver se a cidade é propícia pra isso, né, se dá pra botar um catavento ali, se tem bastante vento, se o solo é bom. Enfim, eles estão ali, são contratados de uma empresa e estão ali pra ver as condições ali da cidade. E eles, então, vão passar uns dias ali, acho que uns cinco dias que eles vão ficar ali, né, fazendo esse trabalho de pesquisa. E, nesse tempo, assim, eles já vão começar a perceber essas coisas estranhas. Lógico que a primeira coisa estranha é a tal da luz que acaba meia-noite, né, de forma assim, e eles logo ficam sabendo que isso acontece todos os dias, já há anos. E, assim, eles vão, então, se envolvendo nesse mistério dessa cidade e vão acabar se envolvendo, sim, num grande rolo ali, né, envolvendo esse mistério todo e vão se envolver ali. Eu não posso contar no que que eles vão se envolver, mas eles vão se envolver numa questão ali bem complicada. E aí, assim, paralelo a essa parte da história que é o que tá acontecendo agora, a gente também tem capítulos que contam o passado, onde, no passado, existia lá três irmãs, né, que as três eram viúvas, ficaram viúvas, casavam, mas o marido acabaram morrendo. Aí, assim, uma já tinha um filho, né, quando o marido morreu, ela já tinha um filho. A outra nunca teve filho, porque quando o marido morreu, ela ainda não tinha filho, aí o marido morreu, ela ficou sozinha. E a outra, quando o marido morreu, ela tava grávida. Então, acontece que, aí, essa que ficou grávida, né, ficou ali junto com as irmãs. As irmãs, o marido morreu, então as irmãs iam cuidar dela, cuidar da criança e tal. No dia em que a criança nasceu, aquela coisa, nasceu em casa, né, isso foi bem passado, tipo, mais de 100 anos atrás da época que tá se passando a história ali, que é a época atual. Não ia mais pro hospital, as crianças nasciam em casa, com parteira, aquela coisa. Então, tinha lá a parteira e tal, fazendo parto dessa irmã que tava grávida. E quando essa criança nasceu, um menino, tipo, a cidade inteira sentiu uma coisa boa, uma boa energia. É como se, assim, as pessoas que estavam doentes, as pessoas que estavam tristes, que estavam com algum problema, de repente, tudo desapareceu, tudo ficou bom. Foi, assim, como uma onda, a descrição é como se uma onda de energia boa, uma coisa boa tivesse pegado todo mundo daquela cidade. Inclusive, a mãe do menino, que acabou de parir ali. Só que ela morre, ela morre no parto, ela morre ainda sorrindo, ela sentiu aquela onda, né, de coisas boas, de felicidade, mas morreu. E toda a cidade sentiu isso, sentiu essa coisa estranha. Exatamente no momento em que essa criança nasceu. E aí, então, a mãe morre e as tias ali, as duas tias, vão criar esse menino. E esse menino vai crescer. E, ao momento, à medida que ele cresce, eles vão percebendo que, assim, desde que essa criança nasceu, ninguém nunca mais morreu naquela cidade, nem doentes as pessoas ficam. Então, assim, a princípio parece uma coisa meio, ah, é coincidência, mas com o tempo eles vão vendo que não é, que esse menino, ele tem um dom especial, entendeu? Desde que ele nasceu, ninguém na cidade morreu, ninguém ficou doente. E, assim, as pessoas começam a viver muito, tipo, passar de 100 anos, porque tem gente com 120, 130 anos, porque ninguém morre naquela cidade. E esse menino também, ele tem, assim, um dom de cura. Então, conforme o tempo vai passando, e aí ele já está adulto, às vezes pessoas de fora, pessoas de outras cidades que escutam falar, pessoas que têm doentes, que têm um ente querido doente, e que escutam falar de que ali tem um menino, uma cidade que ninguém morre por causa de um menino. Muita gente acredita que é lenda, isso é lenda e tal, mas algumas pessoas estão tão desesperadas ali, com um ente querido, com um filho doente e tal, que levam essa pessoa doente até essa cidade para ver esse menino. E na hora que esse garoto, Bonifácio o nome dele, quando ele toca numa pessoa que está doente, essa pessoa é curada, é como se ele conseguisse entrar dentro do corpo da pessoa e curar ela daquilo ali. Então, assim, aí aos poucos a gente vai vendo como que vai caminhar essa história. E a gente vai vendo como que a influência desse menino, que tem esse dom de cura, está relacionado já agora com o futuro, com uma coisa que aconteceu mais de 100 anos depois, que é essa cidade que tem esse mistério, essas luzes que se apagam, essas pessoas que desaparecem, essa igreja misteriosa. Então, assim, é um livro bem, muito bem escrito, assim, você lê muito rápido, ele não é grande. Então, assim, você lê muito rápido, ele te prende, porque você quer saber o que vai acontecer, o que mistério é esse que tem nessa cidade, o que tem a ver esse menino com esse dom especial também. Só que, assim, então é muito bom, tá? Só que, assim, conforme foi chegando para o final, eu fui ficando com medo. Porque, assim, lógico que eu não vou falar o que que é, né, qual é o mistério ali. Mas eu, quando eu li que ia chegar esses pesquisadores, eu li a sinopse, né, que iam pesquisadores investigar o negócio do solo lá, eu já estava imaginando, assim, que o mistério ia ser alguma coisa relacionada, sei lá, tipo, com uma radioatividade, alguma coisa do solo, entendeu, que tem ali. Até, eu viajo, né, até, tipo, sei lá, ET, extraterrestre, alguma coisa que faz, assim. E, gente, não é nada disso, o negócio foi por um caminho, assim, que o meu pai é amado, entendeu? É assustador, dá medo. Então, assim, se você não gosta de histórias, assim, muita coisa sobrenatural, de histórias de medo, de terror, assim, mais pesadinha mesmo, lê com cuidado. Mas o que eu estou falando, essa parte mais pesada, mais de medo mesmo, é mais para o final. Então, você já leu mais uma metade do livro, aí a coisa começa a ficar assustadora, mas você tem que saber o que que é, né? Você quer, você já leu até ali, você não vai largar a história ali, você tem que saber o que que aconteceu. Então, você vai, com medo, mas vai. Então, assim, é um livro muito interessante. Deixa eu ver aqui, já tá caindo, já, o Kindle até fechou a capeta. Enfim, é um livro muito interessante, assim, eu indico, é de um autor nacional, então, assim, é bom a gente prestigiar esses autores nacionais aí, que estão lançando livros agora. E é muito bom. E, como eu falei, ele é baratinho, se você tem o Kindle Unlimited, você consegue ele de graça. Então, assim, eu recomendo, se você gosta de histórias, assim, de terror, de suspense e tal, eu recomendo que você leia, então, Nova Jaguaruara. Aviso que tem uma parte de medo, então, se você é meio medrosa em certas coisas, assim, vai com cuidado. Mas, assim, é bem interessante, é uma história bem feita, e, assim, que eu recomendo. Então, era isso, espero que vocês tenham gostado. E beijinhos e até a próxima. Obrigada. E aí